Por festas e arraiais Faço a vida a cantar Por festas e arraiais Por festas e arraiais O tempo que eu te não via Julguei que sabias mais Onde está a tua sorte Desabafa companheiro Onde está a tua sorte Onde está a tua sorte Ai tu cantavas-me tão bem Estás fraco e estás velhote Já levas o passaporte Já levas o passaporte Já sei que compras e vendes Já sei que compras e vendes Marinho eu não tenho culpa E se tu a mim não me entendes O que mais tens é garganta A ciência é do delfim O que mais tu tens é garganta Chamei-me velho a mim Pareces uma ovelha branca Meu cabelo a branquear Isso pouco te adianta O meu cabelo a branquear O meu cabelo a branquear Eu tenho o cabelo branco Mas olha é de te ensinar Tu chamas-me ovelha branca Tu chamas-me ovelha branca Tu chamas-me ovelha branca Mas para mim tanto me faz Mas para mim tanto me faz Eu já tive o cabelo branca Eu já tive o cabelo preto Tu branco nunca o terás Eu bem sei que é boa rapaz Eu bem sei que é boa rapaz Mas eu estou a bater no morto Mas eu estou a bater no morto Em lições que me tu dás Só és a pagar o troco Como o Delphi nunca canta ouvi E o Marinho canta bem Como o Delphi nunca canta ouvi Como o Delphi nunca canta ouvi E tu tens o cabelo branco Das pancadas que te dou É preciso sabedoria Olha o que diz o Marinho É preciso sabedoria É preciso sabedoria Eu tinha o preto como o teu Se fosse como tua drogaria O meu branco é natural Olha bem o meu cabelo É branco e natural É branco e natural O teu é preto e imperfeito Olha, repara, animal Já passei no tribunal Já passei no tribunal Porta aberta e a janela Porta aberta e a janela Tu nasces para gargantista E para das a taramela O resto somos amigos Eu bem sei pro que tu servias Mas o resto somos amigos Era para das a taramela Para os pardais Não irem aos figos Porta aberta e a janela 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 Eles não miam aos figos, se estivesses à minha beira. Se estivesses à minha beira, com a tua boca aberta, tinha o medo da retoeira. Conheci um delfim nos arcos, conheci um delfim nos arcos, armado encantador. Armado encantador, não quis aprender com o marinho, olha, e não queria ser melhor. Armado encantador, não quis aprender com o marinho, olha, e não quis aprender com o marinho. Para mim só me dá trabalho, que vale é que eu faria adeus, para aturar estes pantalhos. O trabalho é do homem, e o trabalho é do homem, mesmo só no pensamento. Mesmo só no pensamento, o marinho vai aprendendo, que ainda vais a tempo. Por acaso não sei tudo, por acaso não sei tudo, mas ainda quanto a aprender. Mas ainda quanto a aprender, se acompanho um camelo, o que é que eu hei de fazer. Já que falaste em espantalho, retiras-me aqui a quadra, já que falaste em espantalho. Já que falaste em espantalho, é que o cantador do teu lado, hoje dá-te tanto trabalho. Nas lindas noites do urbaio, e nas belas de luar. E nas belas de luar, o trabalho que me dás, é tão bom de agasalhar. Eu vou ir para o trabalho que me dás, é tão bom de agasalhar. Eu vou ir para o intervalo, marinho, pincete, bem-me. Eu vou ir para o intervalo, embora haja camelos, mas tu não andas a cavalo. Isso é o meu regalo, isso é o meu regalo, canto para me divertir. Canto para me divertir, tu já perdes o intervalo, estás morto por dar a fugir. Por acaso eu não ando, por acaso eu não ando, desde o princípio ao fim. Se eu tivesse de ir a cavalo, ia a cavalo do Delphi. A vida não está ruim, a vida não está ruim. Sou o senhor do meu nariz, sou o senhor do meu nariz. Se tu um dia me montasses, era pagar-me o que te eu fiz. Tira isso da ideia, tira isso da ideia. Oh, meu amigo colega, vira-te mais para as cantigas. A nossa ideia não se nega. Não somos da mesma terra, não somos da mesma terra. Estais a ver o meu freguês. Estais a ver o meu freguês. Eu honro a ponte da barca, desgraças arcos de Valdeber. Anda vindo companheiro, anda vindo companheiro, se a tua ideia não berga. Se a tua ideia não berga, canto pela ponte da barca e ainda pela tua terra. Minha garganta não berra, minha garganta não berra, mas a ciência não tem mágoa. Mas a ciência não tem mágoa. Não falas muito na barca, pois a tua barca metiu água. Eu hei de te estimar, meu vizinho, meu vizinho. E eu hei de te estimar, mas não é na cantoria, só tento em te carregar. Nem canto para me lindrar, nem canto para me lindrar, só repito outra vez. Só repito outra vez, pois os cantadores dos arcos, reparei que bom de vez. Quem vos der a ser da barca, quem vos der a ser da barca, O toque da concertina, sabes que desde Lindos a Viana, é tudo Ribeira-Lima. Mais abaixo ou mais acima, mais abaixo ou mais acima, a gente não se sossega. A gente não se sossega, eu sou da margem direita, e tu és da margem esquerda. Eu já não sou aprendiz, tomei este emeto ao bolso, que eu já não sou aprendiz. Eu já não sou aprendiz, tu fostes casar aos arcos, que na barca ninguém te quis. Mas tu nem casado, nem solteiro, nem casado, nem solteiro, consegues arranjar mulher. Consegues arranjar mulher, por aquilo que dizem nos arcos, Mas este delfim ninguém no quer. Reparei no meu cantar, reparei no meu cantar, Meu dito, meu verdadeiro. Meu dito, meu verdadeiro, E até como cantador, Não serves para meu companheiro. Deixa lá, tu és porreiro, Deixa lá, tu és porreiro, Tu não és nenhum badio. Tu não és nenhum badio. Mulheres até tenho demais, O que me falta é o assobio. Marcos União A CIDADE NO BRASIL